No próximo mês, Maral realiza mais uma edição do Festival Nacional do Salame, só que com uma novidade, muda de local. O lançamento foi na última sexta-feira e já mostrou um pouquinho do que vem pela frente. Foram apresentados 40 pratos típicos. A música italiana do grupo Cinco Yamite animou a solenidade de lançamento do 5º Festival Nacional do Salame. A variedade de produtos feitos pelos descendentes de imigrantes italianos é o que garante o sucesso da festa tradicional realizada em Maral. Um deles é o Salame, referência econômica do município há mais de 100 anos. Continua atraindo visitantes. Os produtos para degustação vão ser oferecidos por 25 expositores de todo o estado durante os três dias de realização do festival. Temos uma variedade de produtos que, se nós provarmos todos eles, tenho certeza que não vamos conseguir. Então, assim, desde espumante, vinhos, todos os tipos de bebidas, isso é pelo valor que a pessoa paga na noite que ela vai e não paga mais consumo nenhum. Então, assim, é um preço bem acessível. Essas pessoas que nunca foram para o festival, que venham, que eles venham conhecer um pouco da nossa gastronomia, do nosso trabalho que a Rota está fazendo junto com o poder público. O Festival do Salame é promovido pela Rota das Salamarias, associação de produtores do interior do município que se unem para tornar conhecidos e comercializar os produtos feitos artesanalmente nas propriedades rurais. Ele divulga as nossas propriedades, ele divulga os nossos produtos e, assim, que estão tendo um crescimento enorme. Então, para nós, o festival é de muita importância e que tenho certeza, com a organização que a gente está fazendo, com o trabalho que a gente está fazendo, vai ser um dos maiores festivais de todos eles. Além do melhor da gastronomia típica italiana, nesta edição serão 15 atrações artísticas, como shows de bandas, corais e entidades. Nós teremos shows de bandas locais, nós teremos atrações italianas que estarão cantando, nós teremos Luiz Carlos Borges, que é um dos principais artistas que também estarão no evento, nós teremos um tenor que sai um pouco da linha italiana também, mas que agrada muito ao público. Este ano, o festival vai ser realizado no ginásio municipal Jatir Francisco Floreste, em função do aumento da capacidade de público e de mais segurança. São esperadas mais de 5 mil pessoas. A expectativa nossa, juntamente com a Rota Sala Marias, é que nós tenhamos aí 25% a mais de público. Com essa preocupação, nós compreendemos que seria necessário colocar no local maior, mais aconchegante, e transferirmos o local que já era tradição no Salão Paroquial. Nesse ano, teremos no ginásio municipal, também mais expositores, de 18 para 25, é claro, sempre mantendo a qualidade. A grande preocupação nossa é a organização, é claro, o público, mas também qualidade, para que a gente possa acolher efetivamente a todos que vêm de fora.